A pandemia em São Paulo, o Estado atinge meta de 90% da população elegível vacinada. Até a tarde desta terça-feira, São Paulo já havia aplicado mais de 102 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. Os detalhes na reportagem de João Vitor Rocha. O Estado de São Paulo atingiu nesta terça-feira a meta de 90% da população elegível vacinada. O percentual é considerado o ideal pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde. Até a tarde desta terça-feira, São Paulo já havia aplicado mais de 102 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. O Estado é líder em vacinação aqui no Brasil, superando inclusive a taxa de grandes países, como por exemplo o Reino Unido, França, Alemanha, Canadá e até os Estados Unidos. 73% das crianças entre 5 a 11 anos estão vacinadas pelo menos com a primeira dose. Entre as que já tomaram a segunda dose, são 26,87%. A expectativa é que o governador João Doria anuncie nesta quarta-feira o início da aplicação da quarta dose na população acima de 80 anos. Atualmente, apenas imunossuprimidos, ou seja, pessoas com problemas no sistema imunológico, estão aptos a receber a dose extra de reforço. A proposta em estudo autoriza o uso de qualquer um dos quatro imunizantes disponíveis liberados pela Anvisa, Coronavac, Pfizer, Janssen e AstraZeneca.